Ai ai, eu tava aqui jogando TRL, quando de repente meu cabo vai e quebra. Não tem nada pior quando isso acontece, né? E tô cansado disso, eu fui pesquisar se tem um cabo que aguente eu jogar por horas e horas sem dar nenhum tipo de problema. E foi aí que eu encontrei esse incrível cabo da Generic Planets, que dá pra você passar horas e horas jogando que não vai dar nenhum tipo de problema, além dele ter carregamento turbo de ótima qualidade. Então esse cabo realmente é muito, mas muito bom mesmo. E agora hoje em dia eu já não tenho mais esses problemas, né? E conversando com ele eles acabaram me dando um cupom de desconto, olha que coisa incrível mesmo. Então você pode aí comprar o seu cabo também com um grande descontaço. Então se você quiser ter um cabo aí ultra resistente, que você pode jogar quanto você quiser, sem dar nenhum tipo de problema, além de ter outras coisas super boas. Então perca mais tempo e garanta logo esse cabo incrível, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Cupet Ivano e hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal sobre o nosso queridíssimo TRL. E para hoje eu trago muitas e muitas coisas incríveis mesmo sobre o jogo. Novos sistemas assim que são impressionantes, que é realmente uma coisa que a gente queria faz tempo e que agora tem. Além de muitas outras coisas que vocês vão adorar mesmo. Então sem enrolação aí, vamos conferir a primeira dessas novidades. Para começar, vamos começar falando aqui sobre o servidor do TRL, que já está sendo analisado aí para como que vai ser a expansão. Que segundo o Diego, eles vão primeiro colocar inicialmente para 100 pessoas. Mas conforme o jogo for avançando, evoluindo, o servidor vai ser expandindo para cada vez mais pessoas. Mas enfim, para mostrar aqui na prática como que vai funcionar isso, tem aqui uma imagem e também um texto que o próprio Diego escreveu, que explica melhor como tudo isso aí vai funcionar. Estou começando a analisar a expansão do servidor para 100 pessoas simultaneamente. O pacote inclui que, mesmo se a sala do jogo estiver lotada com 100 jogadores jogando ao mesmo tempo, se a outra pessoa tentar entrar, ela irá automaticamente para uma fila de espera. Assim, se alguém sair do jogo, quem estiver na fila irá entrar automaticamente na sala. Então como vocês puderam ver, o Diego já está analisando a expansão do servidor para 100 pessoas. E aqui, basicamente, é um exemplo que ele coloca. Que, por exemplo, se o servidor chegar a 100 pessoas, lotar com 100 pessoas, a próxima pessoa vai ficar em uma fila de espera esperando. Isso me lembra muito até a servidora de GTA e RP, que funciona mais ou menos do mesmo jeito, que se por acaso o servidor estiver lotado, aí você tem que ficar uma fila de espera aguardando para, se caso uma pessoa sair, você puder entrar. Basicamente, vai funcionar assim. E conforme o jogo for crescendo, evoluindo, e for começando a ficar grande, se Deus quiser, aí o servidor mais pra frente será expandido para cada vez mais, caber mais pessoas jogando o jogo. E isso é uma coisa muito boa. Então eu fico muito feliz aí, porque 100 pessoas aí já vai ser uma... Muita gente já vai poder jogar o jogo, né? Então eu fico muito feliz mesmo. Então vamos passar aí para a próxima novidade. A próxima novidade eu já tinha falado aqui em um vídeo, né? Que, inclusive, eu postei no short do canal. E basicamente que o TRL foi registrado na Google Play, né? O TRL já está registrado na Google Play. Então são poucos passos até fazer o restante, né? Que tem uma parte burocrática ainda, mas basicamente a parte mais técnica assim meio que já foi, né? Então o jogo já está registrado aí na Google Play. Então é uma boa notícia, né? Porque o jogo já está registrado aí na Google Play. Então em breve aí... Quer dizer, não em breve, né? Mas dentro de alguns meses nós teremos aí o lançamento desse incrível jogo mesmo. Que é o TRL que todos estão aguardando, inclusive eu. E agora nós temos a nova remodelagem do Dino Cheiros. Que o bichão está lindo demais. Meu Deus do céu. Quando eu vi essa remodelagem eu falei... Caraca, o bicho está bonito, hein? Meu Deus do céu. A antiga versão dele já era uma coisa assim muito bonita, né? Muito bem feita. Mas essa aí agora... Meu Deus do céu. Ficou uma coisa assim incrível demais. Muito detalhada. Muito bonita. As penas, né? O pelo realmente está uma coisa assim muito bem feita. Muito caprichado. E eu, nossa, curti demais mesmo. Curti demais. E eu estou doido aí para ver todas essas novas remodelagens aí. Também na versão mobile do jogo, né? Porque até agora essas versões aí só estão na versão de PC, né? Mas também vai estar disponível aí na versão mobile do jogo. Mas o que ficou assim uma coisa muito bonita e muito caprichado. Realmente isso ficou. Tá? De parabéns aí toda a equipe do TRL. E outra coisa que está assim sensacional. Que eu não sei se vocês viram. O novo trailer aí do TRL. Que está muito maneiro mesmo. Que é o novo sistema de pesca aí do Dino Cheiros. O Dino Cheiros já pode pescar. E está de verdade. Quando eu vi eu falei. Caraca. O detalhe que esse... Os detalhamentos do que o TRL está chegando. Realmente é uma coisa assim incrível demais. Porque o Diego me explicou como que funciona esse sistema de pesca. É um sistema assim muito... Mas muito realista, né? Porque basicamente o Dino Cheiros tem que entrar no rio, né? E ele tem que esperar passar um... Eu ia falar um dinossaurinho, mas... Enfim. Ele tem que esperar passar um peixe. Para ele poder agarrar e pegar com as patas dele. E poder comer, né? Como vocês podem ver. Então basicamente ele tem que agarrar o peixe, né? Tem que esperar passar o peixinho lá. Você tem que olhar para o rio. E ficar esperando o momento certo que o peixe passar. Aí você tem que ir lá e apertar o botão. E o Dino Cheiros vai lá e pesca o peixe, né? Aí ele vai lá e come. Que é uma coisa assim... É com o peixe, tá? E que tá uma coisa assim muito incrível mesmo. E tá muito... Mas, nossa! Quando eu vi esse sistema de peixe eu falei... Caraca! Tá uma coisa assim muito caprichada. Muito maneira mesmo. E vai ser uma coisa muito da hora de se fazer no jogo, né? Porque o Dino Cheiros não tem só... Ele é basicamente um livro, né? Ele come peixes e também coisas plantas. Então vai ser uma coisa muito sensacional mesmo. De fazer quando você estiver jogando com o Dino Cheiros. Além dele estar realmente uma coisa assim espetacular. De incrível mesmo, né? O Ixo tá sensacional mesmo. Tá incrível. Tá de parabéns aí ao Igor. Pelas essas novas remodelagens que ele vem fazendo. Tá uma coisa assim muito demais. Curti pra caramba. De verdade. Só pra vocês terem uma ideia. O sistema de pesca do Dino Cheiros, né? Levou 12... É, 12 horas não. Levou 9 horas pra ser feito, tá? Então, como vocês podem ver aí, não é uma coisa nada fácil. Fazer um simples sistema assim que você fala... Ah, é coisa simples de fazer. Mas não é bem assim não, hein? Levou 9 horas. E foi um sistema muito complexo e difícil de ser feito e implementado no jogo. Pra vocês terem uma noção. Pra quem fala aí que fazer um jogo é fácil, hein? Não é uma coisa nada, nada fácil. E demora muito tempo. Como vocês puderam ver. E agora eu vou falar de um sistema mais, assim, fundamentais pro jogo. Que demorou basicamente mais de 14 horas pra vocês terem uma noção e ainda dê o problema. Que basicamente é o sistema de chat dentro do jogo, né? O famoso bate-papo. Que agora você vai poder conversar aí com outra pessoa, com outro dinossauro que estiver dentro do jogo, né? Pra deixar claro, o sistema ainda tá em desenvolvimento, tá? Então tem muita coisa pra ser mudada, pra ser melhorada nesse sistema aí. Mas o importante é que ele já está funcionando na versão de PC. E ele, logicamente, também será implementado pra versão mobile do jogo. Mas o mais importante é que esse sistema aí já está funcionando. E tá muito maneiro mesmo, hein? Porque você aí tá andando por aí. Aí você, de repente, encontra algum dinossauro que é da mesma espécie sua. E você quer fazer uma parceria com ele, né? Aí você vai lá e conversa com ele. Vocês vão conversando. Vão fazendo uma vida. Então vai ser uma coisa muito, mas muito maneira mesmo. E como eu disse, esse sistema demorou, basicamente, né? Mais de 14 horas pra ser feito, né? Pra quem fala aí que é fácil fazer o jogo de dinossauro. Esse sisteminha só levou 14 horas só. Ainda que deu problema no script lá. Que, basicamente, deu um bug lá. Que, meio que, restaurou tudo. Apagou tudo, sei lá o que aconteceu. Que, basicamente, o jogo teve que reconfigurar tudo de novo. Porque bugou. E aí, meio que, as configurações que tinha lá dos dinossauros e tal. Das animações e tudo do negócio lá. E o que se... Meio que perdeu. Não sei o que aconteceu direito, mas... Só sei que deu erro no script. Que, basicamente, ele teve que refazer tudo de novo. E isso demorou, logicamente, muito, mas muito tempo. Então, pra vocês verem que não é fácil a vida de um desenvolvedor de jogos, né? São muitos problemas. Muitos bugs. Erro naquilo, erro naquilo. Você tem que consertar, reconsertar. Mas, o mais importante, é que tudo deu certo no final, né? E eu já falei pra ele, hein? Faz um backup aí, que senão isso aí é perigoso, né? É perigoso. Mas, o mais importante, é que tudo já está feito e já está resolvido agora, né? Então, fiquem tranquilos aí. E pra gente fechar com chave de ouro aí, outro sistema que é muito maneiro mesmo. Que, basicamente, é o sistema de nome das pessoas, né? Dos dinossauros, enfim. Que agora, como vocês podem ver, vai ficar aparecendo aí. Em cima do dinossauro. Então, por exemplo, eu vou lá jogar e eu escolho colocar o nome aí de, sei lá, pipoqueiro. Aí eu coloco o nome de pipoqueiro no meu dinossauro. Aí eu vou lá, coloco pipoqueiro. E agora vai aparecer o nomezinho da pessoa que... Seu nome, né? A pessoa vai ver. E o nome da outra pessoa, você vai ver. Então, você vai poder aí ver o nome de todas as pessoas que forem jogar o jogo, né? Isso é uma coisa muito boa. Porque aí vai ficar mais maneiro. Mas, porque esse sistema também... Lembrando que também está em desenvolvimento, porque esses sistemas são novos, né? Então, tem muita coisa pra ser melhorada e mudada. Mas, o mais importante é que eles já estão funcionando. Porque, antigamente, o Diego praticamente nem cogitava fazer esses dois sistemas aí. Por causa que era muito complicado e complexo e difícil, né? Porque agora ele, graças a Deus, conseguiu. E esses sistemas aí já estão funcionando no TRL. Está muito, mas muito maneiro mesmo. Então, estou curtindo demais mesmo tudo o que está acontecendo no TRL. A evolução do jogo, todos esses sistemas. Então, até o lançamento o jogo vai estar lindão. Vai estar realmente uma coisa assim, muito bem feita. Muito caprichado aí pra todo mundo que quiser jogar o jogo. Poder jogar com uma alta qualidade e com tudo o que mais tiver, né? Sistemas incríveis, lançários incríveis, além de muitas outras coisas incríveis. Mas, então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado e curtido. E comentem o que vocês mais gostaram de todas essas novidades incríveis do vídeo de hoje. Beleza? Então, é isso aí, galera. Se inscrevam no canal para mais vídeos aqui sobre TRL e também outros jogos que eu sempre trago aqui no canal. Também não se esqueça de deixar o like aí pra me ajudar e fortalecer. Lembrando que essa ajuda é muito, mas muito importante mesmo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho